Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de química da segunda série do ensino médio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre força de interação entre as moléculas. E a habilidade que nós vamos falar hoje, a nossa habilidade, vai ser reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íon e moléculas. Nessa aula, o nosso combinado de sempre, tá ok? Quer que vocês anotem as dúvidas de vocês, realiza a atividade proposta pelo professor Josimar, aquele que vai ministrar a aula hoje, tá? E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, procure um professor de vocês. Não carregue essa dúvida para vocês. Compartilhe com o professor, perfeito? E lembrando que falta só duas semaninhas para a gente entrar em descanso, em férias, mais um pouquinho, muita calma, vamos chegar lá, tá ok? Então, professor, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com a aula do segundo ano do ensino médio, ok? Como a professora disse, nós vamos ver a interação intermoleculares, ok? Que ocorre entre as moléculas. Para ver, entender as forças moleculares, nós vamos começar aqui com os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria que nós conhecemos são três, sólido, líquido e gasoso. O que diferencia um estado do outro é a força de atração entre as moléculas, pois no estado sólido a força é maior, no estado líquido menor e no estado gasoso praticamente não existe essa força de atração entre essas moléculas. Mesmo porque, se nós observarmos aqui, o estado sólido, ele possui forma e volume definido. Então, as moléculas, elas estão bem unidas, elas apenas vibram, ok? E aí temos o estado líquido. No estado líquido, ele possui volume definido e forma variável. A forma depende do recipiente que o contém. E aí nós temos no estado gasoso, as moléculas, elas estão bem distantes umas das outras. Praticamente não existe força de coesão entre essas moléculas. Então, no estado gasoso, ele não possui forma nem volume definido, certo? A forma e o volume dependem do recipiente que o contém, ok? Aí temos aqui, eu coloquei aqui para vocês o plasma, que é conhecido como o quarto estado da matéria. Plasma é conhecido também como o quarto estado da matéria. Mas, para chegar a esse estado da matéria, depende da massa de um gás ionizado de uma determinada substância, que exposta a elevadas temperaturas, possibilita a dissociação de suas moléculas, transformando-as em átomos constituintes da matéria que o forma. Exemplo, aí nós temos as lâmpadas de neônio e mercúrio. Portanto, ocorre ali uma grande temperatura aquecendo essas moléculas e aí ele vai produzir a luz. Se você pegar também alguns lugares aí que realizam experimentos, tem um bulbo cheio de gás, que eles colocam em um determinado ou dentro de um micro-ondas e eleva a temperatura desse gás e aí você consegue ver a luz que é produzida através do aquecimento desses gás, ok? Aqui tem um exemplinho para vocês, novamente, os três estados físicos da matéria. Aqui nós temos o Sol. O Sol funciona como um plasma, por quê? Da onde ele vem até a luz chegar à Terra é uma grande distância e aí nós temos a atmosfera que é formada por gases e aí ele vai produzir a luz. Funciona como um exemplo de plasma. E aqui nós temos uma imagem quando o gás, né, ele é colocado a uma elevada temperatura. Aí ocorre isso aqui que você vai visualizar ali, né, umas luzes radiando aí entre esse recipiente com o gás, ok? Voltando aqui, ó, eu tenho estrutura molecular e propriedades dos materiais, forças intermoleculares. Então aqui nós temos duas imagens. Observem as imagens. Tanto o perfume quanto a acetona são capazes de evaporar rapidamente. Já a água, não. Será que isso está relacionado com a interação das moléculas? Vamos ver, né, então observe aí, né, quando a pessoa passa um perfume, rapidamente ele evapora, a acetona também, né, rapidamente ela evapora e ela consegue retirar o esmalte da unha, ok? Interação. Aqui tem uma interação, mas, né, a resposta, vocês vão pensar com calma e nós vamos ver a resposta dessa interação lá no final da aula. Embora a água seja denominada um solvente universal, ela não é capaz de dissolver uma série de materiais, como, por exemplo, o esmalte das unhas, que não sai quando as mãos são lavadas, ok? No entanto, esse esmalte pode ser facilmente removido com outros tipos de solvente, como a acetona. Você saberia explicar essa diferença de comportamento entre esses dois solventes? Então, quando, né, as mulheres passam esmalte nas unhas, elas podem realizar várias outras funções, utilizando a água, a água é conhecida como um solvente universal, ok? Mas ele não é capaz de retirar o esmalte da unha. Então, vocês vão pensando aí, né, porque isso acontece como acontece e lá no final nós vamos verificar. Aqui temos o estado físico das substâncias e as forças intermoleculares. Aquilo que eu disse anteriormente, os estados físicos da matéria vão influenciar nas substâncias ali intermoleculares, quando uma molécula se interage com a outra. No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito separadas umas das outras, praticamente não existindo forças atrativas entre elas. Por isso, os gases tendem a ocupar totalmente o recipiente que o contém, ok? Já nos estados líquido e sólido, o que impede que as moléculas se difundem por todo o recipiente, ou que as moléculas se difundem por todo o recipiente, são as forças intermoleculares. Essas forças são denominadas forças intermoleculares, forças de Van der Waals ou interações de Van der Waals, ok? Ou interação dipolo-dipolo, ok? Ou dipolo permanente. São as forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares, ok? Essas moléculas, como diz o próprio nome aqui, dipolo-dipolo é porque eles possuem dois polos, dipolo-dipolo, ok? De, dois. Então aí nós temos esse tipo de interação que mantém unidas as moléculas de cloreto de hidrogênio, HCl. Nesse caso, o polo positivo da molécula de hidrogênio atrai o negativo da outra, que no caso o cloro. Então aqui nós temos, observe aqui que o hidrogênio tem o polo positivo, ok? E o cloro tem o polo negativo, certo? Aqui temos as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas. E aqui nós temos as forças intramoleculares, que é essa força aqui que ocorre entre o cloro e o hidrogênio. Portanto, se o hidrogênio, ele possui carga elétrica positiva e o cloro negativa, ok? Eles vão se atrair, ok? Aí ocorre uma ligação covalente e como aqui ele tem negativo e o hidrogênio positivo, eles vão se atrair aqui um pelo outro. Ocorrendo assim a ligação intermolecular, as forças intermoleculares que vão manter essas moléculas unidas. Assim como ocorre também no cloreto de sódio. Observe aqui que nós temos a molécula de cloreto de sódio. Aqui em roxo nós temos o sódio, que ele possui carga elétrica positiva, ok? E o cloro ele possui carga elétrica negativa. Eles vão ser atraídos aqui por uma ligação iônica, ok? Só que se você tem lá o sódio, ok? Que ele possui carga elétrica positiva e aí você tem o cloro carga elétrica negativa. No caso aqui eles se ionizam, mas eles serão atraídos, ok? Um pelo outro formando aí o dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Quanto maior a polaridade de uma molécula, mais intensas as interações dipolo-dipolo na substância devido à atração entre dipolos permanentes, ok? Então quanto maior for essa polaridade, maior serão as forças intermoleculares que vão ocorrer aí entre as moléculas, certo? E aí nós temos aqui as interações íon-dipolo, ok? Esses íons dipolos é quando você tem uma molécula polar, ok? Ou na verdade duas moléculas polares, certo? Só que o cloreto de sódio ele vai ser dissolvido pela água. No caso aqui, nós temos então o cloro, quando ele é dissolvido pela água, ele vai liberar o cloro com carga elétrica negativa e o sódio com carga elétrica positiva. Observe que a molécula de água, ok? O hidrogênio, como ele possui carga elétrica positiva, o oxigênio, ele vai possuir carga elétrica negativa. Então aqui o que acontece? O sal dissolvido na água, ok? O cloro, ele será atraído pelo hidrogênio. Por quê? Como ele tem carga elétrica positiva, o hidrogênio, ele vai atrair o cloro que possui carga elétrica negativa, ok? E aqui nós temos então o sódio, que ele possui carga elétrica positiva, no qual o oxigênio possui carga elétrica negativa, eles vão se atrair aqui um com o outro, formando essas ligações, ok? Portanto aqui nós temos a força de interação íon-dipolo. Os íons, eles vão ligar a esses átomos com as cargas elétricas opostas. E no caso aqui, nós temos aí a questão, né? A água, ela é uma ligação de hidrogênio, que nós vamos ver depois. Mas o que acontece? Ela tem o seu ponto de fusão, certo? E o seu ponto de ebulição. Quando nós acrescentamos o sal, ou dissolvemos o sal na água, observe que o ponto de ebulição dessa substância vai aumentar. Então nós temos lá o ponto de ebulição da água, que gira em torno aí de 100 graus Celsius ao nível do mar. Quando você tem o cloreto de sódio dissolvido na água, esse ponto de ebulição, ele vai aumentar. Por quê? Porque quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, essas moléculas, elas vão sendo liberadas. Ali tem a força de atração, certo? Então tem uma determinada força. Quando você tem ali o sal dissolvido, que tem o cloreto de sódio, no caso, o cloreto e o sódio, os íons, essa interação, essa força, ela aumenta e fica mais forte essa ligação e mais difícil de soltar. Portanto, o ponto de ebulição, ele aumenta, ok? Aí nós temos a ligação de hidrogênio. Portanto, as ligações de hidrogênio são uma das ligações que possui uma maior força intermolecular. As interações entre dipolos permanentes são especialmente intensas em moléculas que apresentam um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ok? Ligações de hidrogênio são interações que ocorrem entre dipolos, nas quais o polo positivo é o hidrogênio que se encontra ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Um dos exemplos de ligação de hidrogênio é o fluoreto de hidrogênio, HF, que no estado sólido é constituído de cadeias em zig-zag de HF unidas por meio de ligações de hidrogênio. Então aqui, as ligações de hidrogênio, ok? O que antigamente era conhecido como pontes de hidrogênio, mas hoje, né, a nova nomenclatura é ligações de hidrogênio, ok? O que que acontece? A eletronegatividade desses elementos é muito alta, portanto, ok, vai ocorrer aí uma interação muito forte entre o hidrogênio e esses três elementos químicos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Que aí nós temos aqui um exemplo, HF, ok? Ligação de hidrogênio e flúor. Portanto, entre esses três elementos químicos que o hidrogênio vai ter a maior interação entre as moléculas. Aqui nós temos o exemplo do hidrogênio com o flúor, ok? Que nós temos aqui, ó, quando ele diz que a formação, a união entre essas moléculas vai ser por zig-zag, por quê? Aqui eu tenho o hidrogênio, que possui carga elétrica positiva, ok? E o nitrogênio, ou o flúor, carga elétrica negativa. O que que acontece? Se eu tiver aqui outra molécula de hidrogênio, ok? E flúor, eles vão ligar dessa maneira, ok? Portanto, formando aqui um retrato em zig-zag. Então, aqui eu tenho a força intermolecular e aqui eu tenho a força intramolecular, ok? Então, aqui nós temos o hidrogênio, aqui o flúor, ok? Hidrogênio e flúor. O que que vai acontecer? Esse polo negativo vai atrair, polo negativo do flúor, atrai o polo positivo do hidrogênio. E aí nós temos uma ligação de hidrogênio e o flúor, ok? E assim sucessivamente, se você observar aqui, polo positivo atrai polo negativo, ok? Aqui eu tenho a força intermolecular e aqui a força intramolecular. Aqui tem um exemplo do hidrogênio com o oxigênio. Mas vamos entender aqui, portanto, ligações entre hidrogênio e oxigênio. As ligações também ocorrem entre moléculas de água, H2O, e entre moléculas de álcool etílico, C2H6O. Em ambos os casos, o hidrogênio polo positivo de uma das moléculas é atraído pelo oxigênio da outra. Então, se observarmos aqui o etanol, ok? Que ele é formado por dois átomos de carbono, um de oxigênio e seis de hidrogênio. Então, o etanol, ele tem duas partes. Uma parte apolar e a outra parte polar. Essa parte aqui da molécula, ela é chamada de apolar, certo? E aqui nós temos, essa parte, ela é chamada de polar, ok? Então, a molécula de etanol, ela tem duas partes, apolar e polar. O que vai acontecer? A molécula de água, certo? Que nós temos lá o oxigênio, o hidrogênio e outro hidrogênio. Observe aqui, ó, que nós temos o oxigênio, certo? Que possui carga elétrica negativa, ele vai atrair o átomo de hidrogênio e assim sucessivamente. Então, quando você mistura água e álcool ou etanol, eles vão se misturar. Mas essa interação, né, ocorre aqui entre o hidrogênio e o oxigênio, ok? Então, aqui nós temos a ligação de hidrogênio. Observe aqui, ó, aqui só ficou o oxigênio, mas temos aqui hidrogênio e oxigênio que forma a molécula da água, ok? Só voltar aqui um minutinho. Observe aqui as moléculas de água, né, que faz parte da ligação de hidrogênio. Observe que todos os átomos ou os átomos de hidrogênio, eles vão se ligar aos átomos de oxigênio. Por quê? Hidrogênio positivo liga com o oxigênio negativo e assim sucessivamente, ok? Portanto, essa força intermolecular entre as moléculas de água é bem forte. Se você imaginar, né, ou de repente as pessoas estão brincando lá, né, ou tomando lá leite com chocolate e num determinado momento tem uma piscina lá e eles começam a brincar de dar barrigada, certo? O que que acontece? As moléculas, a parte de cima das moléculas de água da piscina forma uma interação muito forte. E quando o camarada, ele pula de barriga lá, parece que ele está batendo, né, numa parede por conta dessa interação entre as moléculas de água que é muito forte, ok? E aí temos, testando os conhecimentos, quais as principais interações entre moléculas das seguintes substâncias moleculares abaixo? Aí temos amônia, NH3, a água, H2O, acetaldeído, CH2O, o bromo, BR2 e o cianeto de hidrogênio, HCN. Então temos aí dois minutinhos para vocês estarem respondendo essa pergunta, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, então aqui nós temos a letra A, realmente ligações de hidrogênio, a molécula de amônia. A letra B, ligações de hidrogênio também, porque ocorre ali entre as moléculas de água. Aí nós temos letra C, dipolo, dipolo, ok? Que temos aqui o acetaldeído, o dipolo induzido, que é o gás de bromo lá, BR2, dipolo induzido, dipolo induzido. E aí nós temos a letra E, que é o cianeto de hidrogênio, dipolo, dipolo, ok? Muito bem aí, obrigado pela participação de todos aí. E continuando aqui, né, nós temos, você saberia dizer por que isso ocorre? Então temos aqui, né, eu acredito que eu já respondi essa pergunta, nós temos aí vários insetos que eles acabam pousando, né, na água e não se molham ou não afundam. Isso ou não afunda, isso ocorre por quê? Porque, né, temos aqui as ligações de hidrogênio, portanto as ligações de hidrogênio, elas vão formar a tensão superficial apresentada pela, ou apresentada pela água é explicada pelas ligações de hidrogênio estabelecida entre as moléculas dessa substância. Em um líquido, as forças de atração entre as moléculas de sua superfície são diferentes daquelas que atuam em seu interior. No interior do líquido, as moléculas se atraem mutuamente com as mesmas forças. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos podem ou andem sobre ela. O fenômeno explica também por que uma lâmina de barbear feita de aço, cuja densidade é de aproximadamente 8 gramas por centímetro cúbico, flutua quando colocada horizontalmente sobre a superfície da água. Então aqui, né, a água, ela, as moléculas interagem entre elas, ok, aumentando a sua força intermolecular, ok, e aí ela cria-se uma certa película. Aqui a gente pode observar a seguinte situação. Em dias muito frio, né, em algumas regiões do estado ou mesmo do Brasil aí, nós temos geadas tal, que acabam congelando a parte superior do lago, da represa, etc. Isso acontece porque ali na superfície que as moléculas interagem dependendo da temperatura. Enquanto no interior dessa água, a temperatura ela é diferente e as moléculas, elas estão ali interagindo, certo? Em outro estado, por exemplo, a parte de cima está no estado sólido, que congelou, a parte de baixo está no estado líquido. Portanto, nós temos aí uma diferença, ok, de interação intermolecular, porque depende da temperatura. Temperatura. Temos também aqui o caso, né, da lâmina de barbear, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Enquanto uma lâmina de aço de barbear, a densidade é de 8 gramas por centímetro cúbico, mas por conta da tensão superficial, ela acaba flutuando na água, ok? Aí nós temos interação moleculares apolares. Há evidências de que as moléculas de substâncias apolares estão associadas por forças elétricas de baixa intensidade. Por esse motivo, é possível liquefazer gases, como nitrogênio N2. Essas forças de baixa intensidade também explicam a existência de substâncias apolares líquidas, entre elas, os hidrocarbonetos presentes na gasolina, compostos formados por carbono e hidrogênio. E sólidos, como o iodo, ok? O gás de iodo. Aí nós temos as atrações que ocorrem entre moléculas apolares são denominadas interações dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de dispersão de London ou simplesmente forças de London, ok? Então, aqui nas moléculas apolares, o que que acontece? Vai ocorrer o dipolo induzido. Aqui nós temos o exemplo, ok? Moléculas apolares, dipolos instantâneos e aqui o dipolo induzido. Se você pensar em uma molécula de cloreto ou de gás de cloro, ele é formado por quem? Dois átomos de cloro, ok? Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural do gás de cloro. O que que acontece? Essa molécula aqui, ela é formada ou ela é carregada eletricamente negativa, ok? E o que que vai acontecer? Para uma molécula interagir com a outra, vai ter que ocorrer uma indução. Aí, o que que acontece? Essa molécula, ok, ela vai, uma parte dela, empurrando, essa parte empurra para cá, portanto, aqui ela vai ficar carregada eletricamente negativa, certo? E aqui, ela vai ficando com menos carga elétrica negativa. E aí, o que que acontece? A outra molécula, vendo que essa aqui está com um desbalanceamento aqui da sua carga elétrica, o que que vai acontecer? Ele, aqui, ela começa a ter, ficar com a carga positiva, ok? Menos elétrons aqui, eles migam para lá. E aqui, ele vai criar uma outra molécula, ok, Cl2, certo? Com, ixi. Com mais elétrons aqui, ocorrendo assim, a interação entre essas moléculas, ok? E aí, portanto, aqui, ocorre um dipolo induzido. Ela tem carga elétrica positiva? Não, ela só possui carga elétrica negativa. Então, o que que vai acontecer? Uma vai induzir a outra. Isso vai ficar para sempre? Não, certo? Ora, ela, né, separa daqui, une com outra molécula, e assim sucessivamente. Por isso, isso aqui é chamado de dipolo induzido, que ocorre entre as moléculas apolares, ok? Aí nós temos interações dipolo e dipolo induzido. As forças de London também podem ocorrer entre moléculas diferentes, uma polar e outra apolar. Nesse caso, o dipolo permanente de uma das moléculas polar induz um dipolo instantâneo na apolar. Essa interação explica, por exemplo, a presença de oxigênio O2 dissolvido na água. Nesse caso, pode-se imaginar que quando a extremidade negativa da molécula de água se aproxima do O2, a nuvem eletrônica da molécula apolar se afasta em virtude da repulsão entre ela. E a carga negativa do dipolo da água, como consequência, as moléculas de O2 tornam-se momentaneamente polarizadas e interagem com as de H2O, atraindo-se mutuamente. Então, aqui nós temos, né, o dipolo, que é a molécula de água, ok? Porque ela possui polo positivo e polo negativo e temos o gás de oxigênio que está dissolvido na água. Só que o gás de oxigênio é uma molécula apolar, ok? Possui cargas elétricas negativas. Então, vai ocorrer ali o dipolo, né, com o dipolo induzido. Porque a molécula de água vai induzir a molécula de gás carbônico e aí elas vão interagir entre si, ok? E aqui temos mais um teste aí para vocês, testando os conhecimentos. Indique o tipo de interação molecular presente nos seguintes casos. Letra A, metano CH4 líquido, água e metanol H3COH, C, oxigênio e água, D, oxigênio e nitrogênio e E, cloreto, D, hidrogênio, HCl e água, ok? Ok? Dois minutinhos aí para vocês responder essa questão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui, professora Josimar. Tem algumas respostas aqui. Professor Valmor diz que é dipolo induzido, ligação de hidrogênio, dipolo, dipolo, dipolo e dipolo. Aí tem o professor Jefferson, colocou dipolo instantâneo, dipolo induzido na letra A. Na letra B, na letra B, dipolo permanente, dipolo induzido. Na letra D, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Muito bem, então aqui nós temos a letra A, dipolo induzido, dipolo induzido, letra B, ligação de hidrogênio, letra C, dipolo, dipolo induzido, letra D, dipolo induzido, dipolo induzido e a letra E, dipolo, dipolo, ok? Essas são aí as respostas corretas do exercício anterior. Aqui nós temos temperatura de ebulição. Para que ocorra a ebulição de uma substância, é necessário o rompimento das forças atrativas intermoleculares presentes no líquido. A tabela a seguir apresenta as temperaturas de ebulição, a uma ATM e as interações moleculares do metano CH4, do cloreto de hidrogênio HCl e da água. Então o que acontece? Aqui nós temos essas substâncias, ok? A substância metano, observe que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição é de 161,5 graus Celsius negativos, ok? Portanto, interação molecular à dispersão de London. Aí nós temos o cloreto de hidrogênio, a temperatura de ebulição é de 85 graus Celsius negativo. E aí nós temos a interação molecular dipolo-dipolo. E o H2O, a água, a temperatura de ebulição 99,974 graus Celsius, ok? Ok? Positivo, ligação de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, ok? Então aqui, conforme maior for a interação entre as moléculas, ok? Maior será o seu ponto de ebulição, como a gente observa aqui na tabela, certo? E aí nós temos temperatura de ebulição. Novamente, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. Entretanto, entre substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, a temperatura de ebulição depende da superfície de contato entre as moléculas. Então aqui nós temos três tipos de substâncias, ok? A força entre elas é parecida, só que as moléculas vão aumentando. Propano, 3 carbono. Butano, 4. Pentano, 5. Observe que a temperatura de ebulição vai aumentando conforme aumenta o tamanho da molécula, ok? O propano, 42,1 negativo. O butano, 0,5 negativo. Ok? E o pentano aí, 30,06 positivo, porque aumenta aí a quantidade de carbonos. Aqui nós temos resolução. Observe as fórmulas destas substâncias. C3H8 propano, C2H5OH etanol e C4H9, ok? Aqui, como o tempo é curto, a gente não vai interagir, mas eu vou colocar aqui as respostas para que vocês possam tirar um print aí e ver a resolução desse exercício. E aqui eu tenho a resolução lá da primeira interação, ok? Também está aqui as respostas para vocês tirarem um print. Eu agradeço a nossa aula, a interação aí que vocês participaram. Obrigado por tudo. Desculpe de alguma coisa aí. Até a próxima e aquele abraço. E agradeço aqui a professora Simone. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. E não esquece de avaliar a nossa aula, o termo da aula. Muito obrigada e agradeço aos professores pelo chat. Tchau, tchau. Até a próxima. Está com dúvidas de como atualizar o seu aplicativo? Fique atento às nossas orientações, porque a atualização do seu aplicativo é muito importante para você manter o seu acesso. Vamos lá? A gente te dá uma mão. Se o seu celular for iOS, é só seguir esses três passos. Passo 1. Toque em App Store no seu celular. Passo 2. Toque sobre a sua foto de perfil na parte superior da tela. Passo 3. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Agora, se o seu celular for Android, é só seguir os próximos quatro passos. Passo 1. Toque em Play Store no seu celular. Passo 2. No canto superior esquerdo, toque nos três tracinhos. Passo 3. Toque em Meus App e Jogos. Passo 4. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Caso não apareça a opção Atualizar ao lado do app Centro de Mídias, tanto na versão iOS quanto na Android, é porque o seu aplicativo já está atualizado. Prontinho! Agora é só aproveitar o melhor do aplicativo do Centro de Mídias. Bons estudos! TOTICURA EFFECTIVE TOTICURA isis TOTICURA Obrigado.